Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Chama os teus amigos no grupo do Zap, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Vai ser um programa sensacional. Nós vamos falar sobre a literalidade dos eventos bíblicos, um português mais popular. Será que aquilo que a Bíblia descreve é verdade ou é mentira? Vamos falar sobre a criação, seis dias de criação no sétimo, Deus descansa, Deus cansa? Aí vamos falar sobre o Jardim do Éder, Adão e Eva eram homens de verdade, abriu o Mar Vermelho, Jonas engolido por uma baleia, o que mais? Andar sobre as águas. Tem muita coisa que a gente lê e pessoas não acreditam. E quando a gente liga a televisão, rapaz, o que mais tem aí é canais de televisão e documentários falando os mistérios da Bíblia, desvendando não sei o quê, tentando descredibilizar coisas que são colocadas e descritas na Bíblia. Pra falar um pouco sobre isso, a literalidade desses eventos, se realmente aconteceram de verdade, ou às vezes a Bíblia usou também de figuras de linguagem, de alegoria, pra poder ilustrar alguma situação. Mas quem vai responder isso é ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, meu amigo Renato César, bem-vindo ao Antenados. Prazer estar aqui novamente e acredito que hoje vamos conseguir trazer a reflexão, aspectos importantes não só pra leitura teológica, mas pra vida também. Perfeito. Obrigado, meu amigo, pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor e membro da Assembleia de Deus em Madureira. Ele também é palestrante sobre escatologia, tá sempre aqui conosco no Antenados, no Cabeça, na Boas Novas. Pastor Edinaldo Carvalho, pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito bom recebê-lo aqui nesse programa agora. Muito obrigado, querido André, Renato, a você que está em casa, ligado e antenado. Não é porque o tema proposto pela produção, pelo André, é fascinante. Nós vivemos um tempo de muita dúvida e a Bíblia, nesses últimos dias, da epopeia do homem na terra, está sendo questionada em todas as áreas, na área científica, na área intelectual, na área cultural. E é bom nós fazermos esse programa, um programa um pouco de defesa da fé e defesa das escrituras, tentando, na medida de que o Espírito Santo nos ajude, a interpretar, a dialogar com você acerca desses temas tão impactantes, narrativas bíblicas, que muitas vezes nos deixam confusos e sem entender realmente a literalidade do texto. E por isso, peçamos a Deus que venha ao nosso socorro para poder ajudar você. Obrigado também pela sua presença. Olha, durante o programa você pode participar conosco. Nós vamos colocar na tela os contatos para você interagir com antenados na geral. Se você está com o celular na mão, abre o zap, DDD 21 98079 2961, é o WhatsApp da Rede Boas Novas, está também aparecendo aí na tela. Adicione ele, mande agora perguntas, mande áudios, vídeos com questionamentos, concordando ou discordando, deixe o seu comentário sobre o programa que nós vamos falar aqui hoje. Só para a gente fazer uma introdução, eu vi rapidamente vocês. Isso, de fato, a Bíblia, e eu acredito na literalidade, sim, dos seus eventos, mas no meio da descrição, às vezes, de alguns eventos, se usa muita, enfim, alegorias, ou questões de linguagem para poder ilustrar. Isso deixa as pessoas confusas. Ou não? Existem pessoas que defendem, André, tudo como está escrito, da maneira literal. Se você lê a frio, é aquilo que a Bíblia está dizendo. Qual a sua visão sobre como devemos ler a Bíblia e entender o que está escrito nela? Eu acredito que o início do problema está na ideia de que a Bíblia é um livro. Na verdade, a Bíblia é um resultado de uma série de narrativas e composições que transcorrem muitos anos, e cada uma dessas narrativas, cada um desses documentos, eles têm estilos literários diferentes. Então, é preciso entender que, quando você lança um olhar sobre uma literatura jurídica, não pode ser o mesmo olhar que você lança sobre uma poesia. Então, a maneira como o leitor se comporta diante do texto pode produzir nele uma leitura equivocada. A Bíblia é a palavra de Deus, isso não está em questão, mas o que está em questão é que o leitor precisa entender que, o exemplo de uma carta, uma carta que foi escrita, ela tem um destinatário e ela tem um remetente, ela tem alguém que escreveu e alguém que está recebendo. E essa ideia de ler a carta de outra pessoa, porque aquela carta não era para mim, eu preciso entender como o indivíduo daquela época lê. Eu preciso entender a estrutura daquele texto, as motivações, as inspirações culturais que estão no entorno disso. E toda essa complexidade, ela, às vezes, passa despercebida. É óbvio que Deus fala através da Bíblia. Só que a grande questão é que a leitura do texto bíblico, ele sempre sofre uma releitura. O texto, quando foi escrito, tinha uma conotação. É possível você pegar, por exemplo, um texto que narre Davi e Golias e você se colocar no lugar de Davi. Perfeito. E olhar para os seus problemas e chamá-lo de gigante. Você lançou uma nova leitura sobre aquele texto. E isso acontece e gera edificação, mas também gera heresia. E aí que está o problema. Por isso, às vezes, até aqui o pastor Dinaldo, quando participa, fala, André, deixa eu pegar a palavra no grego, no aramaico, no hebraico. Porque, às vezes, até isso, até como entendemos, quando foi escrita e a palavra que foi usada, hoje a palavra em si mudou o seu significado. Então, isso também pode trazer muita dor de cabeça para quem lê, né? Assim, a grosso modo, e querer entender daquele jeito. A Bíblia, de fato, e você falou, André, é uma leitura jurídica de uma poesia. E a Bíblia tem poesia, ela tem livro de poesia, tem livro de cântico. E tem literatura jurídica. E tem literatura jurídica também. Então, a gente também tem que entender exatamente quem escreveu, para que fato, que tipo de leitura que era, para poder ter um entendimento melhor. Você concorda com isso? Porque, se a gente for literalmente ler o que está escrito ali, embola um pouquinho a cabeça de muitas pessoas. Não existe entendimento melhor ou pior da Bíblia. Porque a Bíblia diz que ela não é de particular elucidação. A partir disto aí, nós temos que entender, e Renato já antecipou, todo esse momento histórico, cultural, civilizatório, quando os 40 escritores da palavra da Bíblia, né? Que viviam num espaço de 1.500 anos, até compilar todos os livros disso que nós chamamos Bíblia. Mas nós temos que entender, a priori, que Bíblia é a vontade de Deus para o homem. Isso como Deus, o Deus Supremo, o Deus Excélsio, o Deus Transcendente, o Deus Atemporal, o Deus que está fora do tempo. Mas, ao mesmo tempo, está no tempo. Como ele viria e se comunicaria com a sua criação? Principalmente com seus filhos. Porque o homem não faz parte apenas da criação. O homem tem uma filiação divina. E Deus, como todo pai, quer se comunicar com o seu filho. E com os seus filhos. E a Bíblia é a palavra de Deus para com os seus filhos. Então, Deus não poderia se esconder na sua palavra. Fazer charada com a sua palavra. Dificultar o entendimento da sua palavra. Quem faz isso são os homens. Porque a palavra de Deus é muito clara e cristalina. Embora exija esforço para conquistá-la. Se você não tem uma relação direta, intensa, visceral com a Bíblia, você não consegue absorvê-la. Não consegue transferir esta palavra do próprio pai para o teu entendimento. Então, a Bíblia, embora ela tenha esse momento, esse contexto histórico, civilizatório, cultural, é a manifestação plena da vontade de Deus. Então, em todos os momentos, é Deus falando com o homem. Mesmo que, muitas vezes, hajam expressões de difícil compreensão do homem. Por exemplo, os dias, Deus cansou, no sétimo dia, precisou descansar. Deus se arrependeu em fazer o homem. Deus colocou na mulher uma semente para esmagar a cabeça da serpente. Então, esse linguajar, mesmo fazendo paralelos do antropomorfismo, quer dizer algo literal e final. Deus não quer, por exemplo, pintar a Bíblia para contar um conto de fadas, ou nada misterioso e místico, nem de ficção científica. Deus veio, trouxe a Bíblia, a existência, para se comunicar com o homem a respeito daquilo que era, que é e o que há de ser. Quando a gente fala da literalidade dos eventos bíblicos, e a gente vai começar a discorrer agora também sobre isso, quando a gente abre e pega o primeiro livro, já começa o debate nosso, a discussão. Porque a gente vê no Gênesis que é a criação de tudo que existe. E para quem nasceu em igreja, na escola dominical, a gente aprende que existem os dias da criação. É uma maneira mais fácil da gente colocar, até mais didática. No primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. E a gente vai aprendendo como se fossem dias. Deixa eu levantar isso para vocês. Eram dias? Vocês entendem que a criação, seis dias Deus criou tudo que existe, dias são dias de 24 horas, dias são períodos. Ou pode ser, André, dias pode ser um milissegundo, pode ser de maneira instantânea. Como é que vocês entendem a literalidade de como nós vemos na Bíblia e lemos sobre a criação? Então, em particular, eu, Renato, não acredito que exista um pacto dos redatores com uma transcrição jornalística. Ok. Como se estivesse descrevendo com toda a totalidade e riqueza de detalhes o que está acontecendo. Por exemplo, a palavra dia. Isso às vezes até muda de escritor para escritor também na Bíblia. Sem dúvida. Tem uns que são mais detalhados. Cada documento é um documento. Quando você faz uma leitura do Bereshit, lá da criação, existe uma palavra hebraica que é yom, que veio traduzido como dia. Obviamente, significa dia. Só que a palavra yom, ela traz a ideia de dia, mas não necessariamente dia de 24 horas. Vou dar um exemplo. Um dia eu vou à sua casa. Não é daqui a 24 horas. Pode ser daqui a 20 dias, daqui a 10 minutos, daqui a 100 anos. A gente não sabe determinar isso. Então, o que a gente entende ali é que cada dia é um intervalo da criação ou da especificação da criação de Deus. Ele vai citando, Deus vai criando com a sua voz, porque tudo que ele cria é com a voz. A única coisa que ele cria com as mãos é o homem. Até então, tudo é vai homer e disse Deus, vai homer e disse Deus. Deus vai falando e as coisas vão começando a acontecer. E ele vai intercalando. Até porque dia e noite, nós estávamos conversando, o pastor Edinaldo e eu, sobre o conceito de dia, quem determina são os astros. O sol e a lua. E eles são só criados no quarto dia. Então, o determinante de divisão de tempo chamado Yom não é 24 horas. O dia antes de existir da Terra para o homem existiu no mundo espiritual. Tudo que se vê no mundo físico teve uma precedência no mundo espiritual. Nada do que nós podemos ver se fez por si só depois da criação. Antes da criação, a criação já vigia no mundo espiritual. Por exemplo, o sangue de Cristo. Diz que ele estava pronto com efeito para o efeito salvífico. A partir de quando? Do Calvário? Há dois mil anos atrás? Não. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado. Então, tudo que a Bíblia narra no período da existência humana, já existe no mundo espiritual estabelecido. Isso não é determinismo. Mas, na unisciência de Deus, isso já está posto como verdade absoluta, para que o mundo físico realize tudo aquilo que o mundo espiritual autoriza. Então, por exemplo, um dia para Deus é como mil anos. E mil anos como um dia. Depois que a criação veio à existência, nos dias espirituais, o pastor Renato... Mas isso é interessante isso que você falou. Que a Bíblia explica a própria Bíblia, se a gente for entender o sentido. Exatamente. O pastor Renato falou bem, quando ele disse assim, olha, o sol e a terra, os luminários, vieram no quarto dia da criação. Então, são períodos, né? Então, não significa que houve primeiro isso e para depois isso. Porque o dia do homem depende da rotação do planeta Terra em torno do seu próprio eixo. E o ano em torno do eixo da Terra. Perfeito. Para fazer o dia. Isso é uma condição secundária, subsequente ao dia da criação. Então, o entendimento de vocês é que quando a Bíblia fala de dia, de criação, ela está falando de período. E aí, se o período é de 24 horas, de mil anos ou de um milissegundo, pode ser também, né? Pode ser algo muito rápido que a gente não tem noção. Existe um filósofo judeu, existiu, chamado Maimondes. Ele talvez seja um dos maiores exegetas da Torá. Maimondes diz que Deus fala na língua dos homens para os homens entenderem. Porque se ele não falar numa linguagem que nos seja compreensível, os mistérios dele não serão revelados. E Manuel Kant é até criticado pela ideia de que encerrou a metafísica, acabou com a metafísica. Porque ele disse que, simplesmente, é impossível definir aspectos transcendentais. Nós precisamos converter aspectos transcendentais em princípios físicos e literais que nós possamos compreender. Como é que eu vou entender a bondade de um Deus criador se eu não chamá-lo de algo que eu compreenda? Como, por exemplo, o pai. A concepção de pai. Tanto que você vê que pessoas que não foram criadas com os pais, que não teve um pai como referência, têm dificuldade de chamar Deus ou enxergá-lo como pai. Porque precisamos dessa linguagem humana para entender aspectos espirituais. Nesse sentido, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Mas Adão e Eva, Jardim do Éden, são literais? Foi um homem e uma mulher de carne e osso de verdade? O Jardim do Éden é um local geográfico que Deus criou? Ou é uma história lúdica para querer passar um ensinamento de como o pecado faz mal para a humanidade, nos separa de Deus? André, isso é literal. Foi um homem e uma mulher e deles começou tudo. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Segundo bloco do Antenados, estamos falando sobre a literalidade dos eventos bíblicos, ou seja, as coisas que a Bíblia descreve são verdade ou é mito? É uma historinha para passar um ensinamento real. Para falar também sobre isso, recebo ele que é pastor e mestre em teologia, licenciado em filosofia e também comentarista da Bíblia Apologética, meu amigo pastor Hilton Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito bom, André. É bom poder estar aqui mais uma vez. E esse programa, esse debate, como sempre, abençoa, vai abençoar e tem abençoado gente por toda parte. Até porque o programa, ele chega no Lá, chega no smartphone, no tablet do camarada. É só ele acessar lá que está assistindo. Então, você das redes sociais, como eu sempre digo aqui, continue mandando suas mensagens. Porque o Antenados, ele não para nem aqui nem lá. Ele continua. Aqui, só para o pastor também ver, ele está com o livro Jesus, o maior empreendedor da história. Ah, André, eu vou lançar nesse domingo Jesus, o maior empreendedor da história. Tratar o paradoxo entre a ideia da prosperidade, da teologia da pobreza, o antagonismo que imperou no Brasil. E aí tem uma frase última que eu quero falar rapidinho aqui, que eu achei muito interessante. Era o ano da paixão, era o ano da sua morte, ele morreu, seu negócio não parou, sua igreja não fechou, seu nome não foi esquecido e o seu livro, que ele nunca escreveu, é o mais vendido. Por isso, ele é o maior empreendedor da história. Beleza. Obrigado, pastor. Deixa eu jogar a batata quente para que a gente chegou agora, mas você acompanhou um pouco. Falando da literalidade, falamos dos períodos da criação, não necessariamente dias de 24 horas como nós temos hoje. E a gente chega, talvez, no primeiro evento depois da criação, que é Adão e Eva. Você entende que são pessoas físicas, são literais, porque muita gente defende que, André, é uma história lúdica, mas para passar uma verdade, algo de verdade. Ou não, você acredita que, de fato? André, Jardim do Adão é um local físico, homem é mulher e nós viemos deles. É, vamos lá. Adão e Eva são personagens históricos. Dentro da linha teológica que eu abraço, eu sigo a ortodoxia. Então, eu creio que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante pela palavra de Deus. Eu reconheço que existem fatos na Bíblia, que existem narrativas em outras histórias, em outros povos. Eu vim até conversando no carro com o pastor, que vem comigo e um jovem também, sobre o mito de Pandora, da mitologia grega, que fala que todas as mazelas que há no mundo foi quando Pandora seduziu o irmão lá, do cidadão lá, e aí, então, quando abriu, veio toda a mazela do mundo. Então, o que eu entendo, André? Porque o Novo Testamento vai respaldar esse fato do Éden. O Éden é um fato apenas. E quando o Gênesis cita que o Éden estava entre o rio Tigre e Eufratos, é interessante isso, que arqueologicamente isso foi comprovado. E muitos dizem, não sei se os pastores aqui já tiveram a oportunidade de ler sobre esse fato, que quando tira-se uma foto de satélite, você não consegue encontrar esse tal do Éden. Mas existe, é uma coisa interessante, mas é algo que já foi pesquisado. Agora, nessa linha que você está perguntando, tem um livro chamado Bereshit, de Martinho Lutero, em nenhuma livraria evangélica, pegou esse livro, é um pastor da Igreja de Nova Vida, e ele trata sobre o Éden, sobre a criação do mundo, na perspectiva dos astrônomos e dos físicos. Então, é muito interessante. Então, ele defende o seguinte, que o mundo não foi criado em 24 horas, embora que a palavra hebraica, ion, é 24 horas, só que dentro da nossa visão. Então, é de tempo em tempo. Ou seja, o mundo, na verdade, não tem um tempo que isso compreende a nossa perspectiva, em nosso calendário. Então, dentro dessa linha, André, se cria muita confusão. Na linha bíblica que eu adotei, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, e todos os fatos são reais, embora que há fatos que é para contar uma história, para narrar uma ideia de um fato. Só para, rapidinho, só para concluir. Então, vou dar um exemplo clássico da proposta de Satanás. Em Mateus, capítulo 4, Satanás citou para Jesus, Salmo 91, versículo 10 e 11. Fala assim, ó, se tu pular daqui, está escrito. Só que aquele fato que está escrito em Salmo 91, versículo 10 e 11, que se pular daqui virão os anjos e tal, não vai tropeçar em pedra alguma, é um conto da mitologia babilônica, que os judeus abraçaram. Então, se Jesus pulasse do templo, ele seria um deus babilônico. Então, esse contexto de mitologia, de misto de mitologia, de crenças, fazem parte da história bíblica. Por quê? Vou dar um outro exemplo bíblico. Em Atos, capítulo 12, versículo 5, Pedro está preso. E há oração incessante para o pai da igreja de favor de Pedro. E Pedro chega e bate na porta. Quando ele bate, a roda vai abrir, e aí ela não abre de alegria, e ela volta, contando ao Pedro, está lá fora. Tipo assim, Deus ouviu nossa oração. E aí alguém lá dentro fala, essa menina está louca. Então, alguém quer fazer um atestado psicológico, psicanalístico, enfim, psiquiátrico. Mas um teólogo lá dentro daquela casa fala assim, não, isso é o anjo de Pedro. Então, alguém vai falar assim, então, cada um tem seu anjo. Na verdade, ele é a narrativa da crença do povo judeu. Eu falei aqui em outro debate, a grande questão é que o judaísmo, ele é muito misturado com contextos místicos, que, inclusive, era do Babilônia. Aí até um irmão falou, não, mas não sofreram. Sofreram, sim. Aí, exemplo, rapidinho, o próprio alfabeto hebraico, você tem, entrou os sinais maçoreticos. Os maçoretas fazem parte da cultura do judeu, até na sua questão linguística. Então, respondendo a você, André, eu creio que o Éden, Adão e Eva é real, eu não creio que é um fato apenas lendário para tentar descrever. Por quê? Porque no Novo Testamento, e quando Paulo escreve isso, ele não está falando para a gente bitolada, ele está falando para o centro da cultura do mundo, que era na Ásia, em Atenas, na Grécia. Paulo vai pregar para os grupos filosóficos mais fortes daquele contexto histórico. E Paulo cita em Romano 5,12, a exemplo, para a Igreja de Roma, que o pecado, visto que o pecado entrou no mundo por um homem, e por este homem a morte, e todos pecaram. Na Igreja de Corinto, em 2 Coríntios 11, Paulo fala assim, eu receio que, assim como a serpente enganou, seduziu Eva, a Igreja seja seduzida e perca a sua simplicidade devidas a Cristo. João, no ano 90, ele vai citar a mesma serpente do Éden, mas na visão mitológica. E eu ia chegar nisso. Deixa eu passar para o Renato, não sei se a visão... Porque a gente colocou mais uma coisa que na Bíblia também tem muito, e pessoas debatem sobre isso. serpente é um animal, é a cobra. Porque muitas pessoas falam, a serpente, na verdade, está se referindo a um espírito de Satanás e tudo mais, não necessariamente a um animal, entende? O teu entendimento sobre o Éden, sobre Adão e Eva, sobre a serpente, como uma cobra, um animal mesmo, é literal? Eu não tenho uma leitura literal do Éden. Eu, Renato, não tenho uma leitura literal do Éden. Eu acredito, eu aderi, como método de interpretação da Bíblia, um método chamado Pardês, que é um estilo de interpretação rabínica muito antigo, onde você tem quatro níveis de interpretação. Um chama-se Pechat, o outro Remes, o outro Derash e o outro Sod. O primeiro, ele vai tratar como uma cobra. É o que está à margem, a exposição do texto é essa. Como está ali? O que eu vou ler? Eu vou ler uma cobra porque o redator tem como objetivo apresentar algo que se opõe ao homem. E como é uma comunidade camponesiana, é uma comunidade agrícola, o que se opõe ao homem? As serpentes são opositores. É uma ameaça. Então, o que é aquilo que se levanta quando? Uma figura de linguagem. Se é efetivamente, se Adão efetivamente existiu, se Eva efetivamente existiu, se a serpente era exatamente uma serpente, isso está no campo da fé. E se você pensar assim, qual é a sua fé, Renato? Minha fé é cristã, a minha fé está na Bíblia, e eu vou sempre tratar a cobra como cobra. Mas existem leituras paralelas que podem ser administradas. Por exemplo, a serpente sempre foi símbolo de sabedoria, sempre foi símbolo de investigação, de conhecimento, de ciência. E é quando o homem começa a se sentir tentado a conhecer, é que ele, então, se deixa levar e transgride os preceitos do Senhor, pela ambição que lhe gerou por querer ser igual a Deus. A serpente se tornou símbolo depois do evento também, né? É interessante isso. Naquele momento, talvez, para Adão, se é literal, ele não vai entender como... Então, mas eu não acredito, eu não sei, eu não consigo determinar se o redator, quando escreveu, quer seja Moisés ou outro, se o redator, quando escreveu, se isso já não era compreensível à comunidade dele ou não. Não tem como a gente determinar isso, porque não tem datação do livro. É, André, eu sei o que o pastor vai falar, mas, Renato, eu entendi a fala dele, essas quatro linhas, você tem também o método histórico crítico de interpretação, que é o método que a gente mais utiliza, pelo menos, no viés apologético. Mas o que eu quero dizer dentro do que ele falou, eu concordo com ele, em parte, porque, quando você vai para Apocalipse, no ano 90, você já está na Ásia. Então, quem vai descrever, rapidinho, André, quem vai descrever a serpente agora é João. E João, no capítulo 2, versículo 14, foi uma pregrede de Pérgamo, que, inclusive, é uma cidade a maior exportadora de pergaminho, então, ela tinha um alto nível. Então, João, ele fala o seguinte, vocês habitam onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, a linguagem dele. Só que, geograficamente, o que ocorre? Você tinha, dentro da cidade de Pérgamo, nos quadrantes ali, sul, norte, leste e oeste, você tinha os quatro templos mais fortes, e três se destacavam, que era o de Zeus, que estava 240 metros acima do nível da cidade, ou seja, como se fosse que, no Rio de Janeiro, você tem a igreja chamada da Penha, que todo mundo vê, você tinha lá os peregrinos que vinham da Ásia, entreza, para adorá-lo, Zeus. Você tinha esse, que é o interessante, Renato, que eu cito agora da questão da serpente, que já não é ideia camponesa, é ideia da mitologia grega. Ele fala o seguinte, do tempo de Esculápio ou Asclepio, que é o berro da mitologia grega, o que acontecia? Sacerdotes médicos... Deus da cora. Isso aí, entravam as pessoas... Eles tudo de branco, a história é essa, tem vídeos, inclusive, na internet. A história é essa. Então, as pessoas adentravam, sentavam, deitavam no chão, praticavam com a musicoterapia, e esse sacerdote soltava serpentes não venenosas, segundo alguns historiadores, inclusive doutores da área de Novo Testamento, renomado, americano, inclusive. Então, o que acontece? Eles passeavam por cima, e as pessoas iam ser curadas. Então, o João fala, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Em Apocalipse 12, verso 7, o João fala assim, houve peleja no céu, o arcanjo Miguel e o Diabolos, e a serpente, mais uma vez, o Renato, ele cita a serpente, já não nesse ver do Gênesis. Então, ele está falando da mesma coisa, André, quando ele cita, dentro da mitologia grega, ele cita Apocalipse 1, 18, que ele fala que ele tem as chaves da morte, Hades. Então, assim, a Bíblia está recheada, e aí a gente vai entender melhor. Entendeu? Eu tenho dois minutos, e eu sei que é pouco tempo, porque é uma teologia pesada. A gente pensa que não, mas é um debate um pouco pesado, e tem que ser aprofundado. Se a gente falar, por bobagem, a gente não consegue tocar nisso. Em dois minutos, pastor Edinaldo, como é que você entende a literalidade dos personagens, das pessoas, Adão e Eva? Deixa eu lhe falar, André, é o seguinte. Eva foi tirada da costela, isso é uma figura de linguagem, porque você entende que, de fato, ele foi desfalcado fisicamente de uma costela, quando acordou. A Bíblia, ela... É tanta coisa que tem muito simbolismo também, tudo isso tem simbolismo. A Bíblia contém, pelo menos, quatro fontes de entendimento e interpretação. Tem o aparente do aparente, que é o literal. Tem o oculto do aparente, que é o simbólico. Tem o aparente do oculto, que é o místio. E tem o oculto do oculto, que é o secreto. Então, você pode... Tem matéria... O pardesco, que foi exatamente o que a gente falou. Exatamente. Outra maneira mais interessante de a gente entender. Para todo nível de transferência, porque a palavra de Deus, ela não é entendida, ela é transferida. Qual é o seu nível de transferência? A serpente sempre foi serpente. Dentro do reino animal, a serpente foi criada. Só que teria que existir uma interface do pecado com o homem. Porque o pecado não foi invenção da Eva. O pecado foi um posicionamento de Lúcifer. E a transferência... Eu não vou nem entrar em Lúcifer, porque a transferência do pecado do diabo para o homem se fez numa transferência no mundo físico. Ok. O diabo, ele não se... Ele possuiu um animal físico. O diabo, ele não se personificou como o diabo, mas ele usou um dos animais que não rastejava, porque a serpente... Após. Já existem estudos que realmente serpentes poderiam ter pés, tipo uma salamandra, mas ela perdeu os pés, porque foi um dos atos da condenação de Deus sobre a serpente. Perdeu os pés e começou a rastejar. E começou a comer pó. Ora, uma cobra, uma serpente, a dieta da cobra, não é pó. São os roedores, são os anfíbios. Que pó é esse? É o resultado do pecado, porque o pecado traz a morte. E a morte transforma o homem em pó. E de tanto comer pó, a serpente do Éden... Ficou doidona. Se transformou... Não, se transformou em dragão no Apocalipse. porque o pecado na Terra foi de tal monta que durante todo esse tempo o diabo vem se alimentando do pecado, do pó. Agora, tanto é que lá no Apocalipse é assim, a antiga serpente, o dragão, quer dizer, é exatamente a evolução do trabalho de Satanás na Terra durante esses dias ou anos. senão vai mexer na cabeça, mas entendi perfeitamente. Meu Deus do céu, deu vontade até de chorar de ouvir esses pastores falando aqui, ilustrando para a gente e deixando tudo claro. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mas eu quero... Então, Adão e Eva, de fato, foram pessoas. Pessoas e saiu da costela. Tirou, ele foi desfalcado da costela, não foi algo literal. Deus mandou o Adão dormir, anestesia geral. Tirou a costela, ortopedia. Depois fechou a carne, cirurgia plástica. E botou aquele mulherão ali do lado do Adão. Quando ele acordou, sabe o que foi a melhor? A primeira expressão de Adão quando viu Eva? Olhou aquele avião e disse assim, afinal... Dizem que o nome mulher, isso em inglês, é uma piada em inglês, vai entender quem sabe falar em inglês. Woman. Ele falou assim, foi Adão que deu esse nome, porque a primeira vez que ele viu a mulher, ele falou assim, wow, man. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta com o Antenados em geral, estamos falando um pouco sobre a literalidade dos eventos bíblicos, eles de fato aconteceram ou são simbólicos, claro, como uma verdade para o nosso dia a dia para nos ensinar alguma coisa. Muitas pessoas, e eu falei isso aqui no início do programa, só lembrando, nós teremos um programa parte 2, tem tanta coisa para a gente falar sobre esse tema, que nós vamos gravar dois programas com os mesmos convidados sobre isso, porque a gente vai falar, eu vou em cada evento, porque cada evento tem o seu tempo, tem o seu simbolismo, e tem uma mudança totalmente radical, aqui a gente está no início das coisas, mas a gente tem locais que Deus faz um dilúvio e inunda tudo, abre mar, e outras coisas mais que algumas pessoas podem entender que, por exemplo, o Renato entende que em alguns casos ele entende que há simbolismo, mas em outros há uma literalidade, não tem como fugir, até porque se existem, e muitas pessoas fazem achados arqueológicos e investigações científicas para tentar comprovar coisas citadas na Bíblia, e isso é um debate por si só, até que ponto, se entendemos que algo não foi comprovado ou foi desprovado cientificamente, se isso muda muito a nossa fé, ou se ele é comprovado, vou passar a, talvez encarar a Bíblia com mais seriedade, porque a ciência comprovou, até que ponto a minha fé vai entrar em ação, já que eu tenho que esperar a ciência dar a chancela para eu poder acreditar. E é difícil, de fato, da gente querer exemplificar ou explicar a Bíblia cientificamente. No mínimo fato, por exemplo, o primeiro milagre que entendemos citado na Bíblia que Jesus fez é transformar água em vinho. Como é que você explicaria isso cientificamente? Tem um vídeo de um pastor que tentou falar sobre isso, veja só. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montueirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É o processo de fisão e fusão nuclear. Quem não entende disso, é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam seis talhas com água, você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, uff, que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? só. Essa coisinha simples, muito bom esse vídeo, a gente achou que estava rolando aí pela internet, às vezes, o esforço que a ciência tenta fazer para querer provar eventos bíblicos. Por exemplo, dizem que existem achados arqueológicos que a Arca de Noé estaria na Turquia, se não me engano, e não deixariam ter acesso até por questões político-religiosas. de fato, vocês entendem que, e isso eu acho que também faz parte do nosso debate, já que falamos um pouco de literalidade, só vou fugir um pouquinho da nossa linha, mas até que ponto a nossa fé deve ou não deve se pautar em comprovações daquilo que a gente acredita pela fé. Porque, por exemplo, mas também eu tenho que entender que temos que ter fé e uma fé consciente. A gente até brinca, fala, olha, eu acredito tanto na Bíblia que se fosse Jonas que tivesse engolido uma baleia, eu acreditaria. Mas isso, a gente fala isso brincando, porque é difícil, de fato, você entender um negócio desse, seria até acreditar de uma maneira cega na Bíblia, eu acho que não é isso que Deus espera da gente, que a gente siga cegamente e não entenda, de fato, como ele quer explicar as coisas. Mas, vocês que entendem que pessoas precisam ser pautadas por ciência para dar mais credibilidade para a Bíblia, isso é falta de fé? Deixa eu dar uma explicação, então, André, olha só, no século XVIII ficou uma confusão muito grande, porque, a partir do iluminismo, então, veio o renascentismo e o iluminismo, então, foram fenômenos históricos que fizeram parte e foi bom para a história, sobretudo, desencadeou, dentro da ideia teológica, o liberalismo teológico. Então, esse liberalismo, ele existe até hoje, é eu querer pegar a Bíblia e adaptar o meu comportamento, seja ele qual for, dentro do aspecto social. Então, só que, quando começou a fazer tanta alta crítica, quanto a baixa crítica, teve a contribuição nesse aspecto da ciência e fé. Então, eu quero dar alguns exemplos rápidos e objetivos. O primeiro seria a conversão. A conversão de uma pessoa, ela não é uma questão de mudança, porque uma mudança de comportamento, uma mudança de linguística ou de como fala, uma mudança de estética, uma mudança, talvez, até de uma performance de um ser, não quer dizer, necessariamente, que ele sofreu uma conversão. Então, quando a gente pensa em conversão, nós estamos falando de metanoia, metanous, enfim, mas, traduzindo a ideia, conversão, no Evangelho, é transformação. Então, o apóstolo Paulo, todo mundo aqui conhece, ele citou em 2 Crius 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação de Deus é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ok. Ah, isso é um alegado de fé apenas. não, isso também é científico. Por quê? Essa conversão é cognoscível e ela não aconteceu num nicho, nem num gueto, nem num grupinho. Essa conversão, ela acontece nos quadrantes do planeta Terra. É uma experiência que acontece com milhares de pessoas no mundo inteiro. E ela passa por um processo que é intelectual. Primeiro, o primeiro processo é o processo visual. Alguém olhou, não sei o caso dele, se ele foi criado no Evangelho ou não, ou a fé, não sei se o pastor foi ou você, você foi. Então, por exemplo, eu não fui. Então, alguém olha para mim e fala, visual, será que é verdade? Viu, estou vendo melhor. Depois vem, melhor dizendo, o intelectual, onde eu vou intelectualizar e julgar o valor daquilo, se realmente esse fulano diz que está nessa tal fé. Então, ele viu, ele intelectualizou e agora ele vai para a experiência, que é o experimento. E a partir da sua experiência, então ele sofreu o processo de conversão ou de criação ou de novo nascimento. Bom, esse é um ponto factual, tendo em vista que não é a experiência, repito, de um gueto, de um grupinho e nem de um país e nem de um continente. Essa experiência, ela aconteceu e acontece nos quadrantes do planeta Terra, a chamada conversão em Cristo, que não é apenas uma mudança, mas é uma transformação, inclusive, do caráter. Agora, vamos lá, ampliando para a ciência. Quando se fala em ciência, exemplo, Hebreus 11, 3, fala assim, pela fé entendemos que o universo criado foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, o visível veio aparecer do invisível. Chamamos isso de física quântica. Então, o que ocorre? Eu posso dizer hoje, depois de ler um pouquinho de teoria da relatividade, não só pela fé, mas também pela ciência. Eu entendo, porque Albert Einstein, ele desenvolveu a teoria da relatividade e nessa teoria, André, o que aconteceu? Foi descoberto o seguinte, que tudo que é matéria antes era energia condensada. Ou seja, pela fé entendemos. Entender é o quê? Pastor de Nodo. É com o intelecto. Então, eu vou intelectualizar aquilo que eu digo que creio. Ok? É factual que os pontos bíblicos nós temos por fé. Mas é exemplo desse fato científico. Então, Albert Einstein falou o seguinte, olha, pela fé entendemos que o universo, ou melhor, a Bíblia, pela fé entendemos. Aí ele descobriu o seguinte, que tudo antes de ser matéria era energia condensada. Aí você vai, aí tem lá a resolução da física e tal, é tantas vezes multiplicado a velocidade da luz ao quadrado que virou matéria. Ok. Aí você vai para a matéria, a matéria tem elétrons, o doutor falou, tem elétrons, tem prótons, tem neutros. Nós temos no nosso corpo uma quantidade incomensurável de terra, um bilhão e 300 milhões de substâncias do corpo humano vem do pó da terra. Mendel, no século XVIII, ele foi abafado abafado, porque ele descobriu o código genético e ele foi vini-pendiado na sua história porque o código genético está em Gênesis capítulo 1 e dá para falar aqui, tendo tempo. Aí, só para explicar o Albert Einstein. Então, na teoria de Einstein, você vai para a Bíblia, a Bíblia vai dizer em Gênesis que o sol foi criado no quarto dia e que é uma luz mais antiga que o sol. A Bíblia vai dizer em 1 João V que Deus é luz. Ele falou assim, só um Deus fazer isso. Deus é luz, ele não há trevas nenhuma. Ou seja, antes de tudo ser matéria, era uma energia. Ok? Então, era uma luz. Que luz era essa? Então, nós entendemos, aí agora, pela fé, que é o nosso Deus, o que é a dor de todas as coisas. E essa fonte de energia é o que os cientistas querem descobrir hoje, porque o átomo já não é mais átomo, porque o átomo, no grego, quer dizer o indivisível. Só que o átomo já foi quebrado. Quatro, e outras partículas que formam o átomo. Adalto Lourenço falou ali no vídeo, quebra-se e se recompõe o átomo criando substâncias outras, a partir de alguns átomos diferenciados, de matérias diferenciadas. Então, hoje, o homem quer quebrar o próton e alcançar aquilo que é essa energia condensada, que a ciência está querendo apelidar como partícula de Deus, que na verdade é o Boston de Higgs. É isso aí. O cientista, chamado Higgs, está querendo saber o que tem dentro do próton, porque o átomo já está desvendado. Agora, e o próton? Segundo ele, a colisão desses prótons faz com que haja a quebra do próton para dali sair a energia condensada. Mas... E a gente está em física quântica, olha que loucura esse debate. Não, mas deixa eu voltar na minha pergunta. Não, e está na Bíblia, mas é assim. Mas eu entendo que está na Bíblia, exato. Não, mas eu tenho duas preocupações. Até que ponto nós devemos... E tem muito. Eu acho interessante quando, de alguma maneira, a ciência vem, talvez comprovar algo que a gente acredita pela fé. Por exemplo, acharam... A Arca de Noé foi no mesmo já que está vendo, não sei o quê. Mas tem 99% de muitos cientistas vai contrário a tudo aquilo que a Bíblia fala. Eles não creem, não é nem uma questão de crença. André, não é questão de crença. Até que ponto a gente tem que se alegrar. É questão de coragem. Os cientistas não têm coragem de vir a público e desfazer os compêndios científicos que já fizeram a partir do iluminismo, a partir... Mas me pergunta agora só sobre a fé. Até que ponto é interessante a gente querer buscar... A gente querer ter a busca da comprovação científica da nossa fé. Isso deixa de ser fé. Eu trabalho com um ramo acadêmico. é teologia. E uma das disciplinas que sempre me causou problema é dificuldade apologética. Porque eu acho que ela tem um tipo de esforço, ela não é inútil, mas ela tem um dos esforços dela, é inútil, na minha leitura. É tentar provar arqueologicamente ou cientificamente a existência de Deus ou os eventos bíblicos. Para começar, a gente não tem ferramenta humana para provar a existência de Deus. Porque Deus transcende. Então, eu nunca vou achar dentro do pneu o carro. Não tem como. É uma questão discrepante. Então, a questão é muito simples. A Bíblia diz assim, a própria Bíblia diz, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que legitima a Bíblia como palavra de Deus, para mim, é o resultado que ela fez na minha vida. é a pessoa melhor que eu me tornei e a esperança que eu tenho ao por vir. Como falou o pastor Hilton, todo mundo teve essa experiência. Ele falou isso, isso se torna até científico, André. É, porque você tem um grupo muito grande que demonstra que alguma coisa acontece com quem se relaciona com aquele livro. Agora, existe um lado que é de conhecimento, eu tenho que conhecer a Bíblia, mas o outro eu tenho que validar, eu tenho que acreditar que a experiência luminosa que eu tive, que a experiência sobrenatural que eu tive, ela é legítima. É dentro disso, agora se você, e é muito difícil para qualquer outro tipo de cadeira conversar com teologia. E é difícil conversar com cristão, com evangélico em especial, porque às vezes ele não suporta a resistência que vem contra ele, porque a psicologia vai fazer leituras diferenciadas. A arqueologia, a física, vai fazer leituras diferenciadas da leitura que nós fazemos de mundo, porque a nossa leitura de mundo ela é determinada pela fé. E foi falado naquele vídeo, ele falou assim, André, transformar água em vinho, a ciência até sabe como é que se faz. Não, até entende, é o quê? Pega as partículas e tudo, tira e reorganiza. Só que para fazer isso, é bilhões de energia e é impossível de uma pessoa fazer. Aí que entra a fé. Vamos para um rápido break? E daqui a pouco que eu quero voltar, o debate é violento aqui, por isso que a gente precisava de dois blocos, mas eu vou falar, acho que vocês querem só falar mais um pouco ainda sobre a questão até que ponto devemos buscar a defesa científica da nossa fé. Se essa busca incessante de comprovação científica talvez demonstre uma diminuição de fé, eu preciso comprovar para acreditar ou eu preciso comprovar para que os outros acreditem. Quando eu acreditei, não precisou ser comprovado, foi fé. E essa experiência mística, eu quero que as pessoas percam isso e elas tenham um convencimento e não uma conversão. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco é uma conversão intelectual e não espiritual. Vou para o break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados e ele está bem curtinho esse último bloco. Só lembrando você que nós amanhã teremos o mesmo tema com os mesmos convidados porque eu comecei a falar dos eventos, depois eu fui para o lado de apologética e de ciência, mas a gente volta amanhã para falar sobre dilúvio, para falar sobre várias outras situações em que a Bíblia explicitamente fala de um evento literal, mas usa figuras de linguagem que pode fazer a gente parecer que é mentira o que o texto está escrito. Por exemplo, como eu falei aqui, que Sansão pegou uma queixada de jumento e matou mil homens. Como é que um pedaço de osso em um cara vai matar mil pessoas? E aí, o que quer dizer de fato isso? São mil homens literais? Mas eu acredito que Sansão era verdade, tinha uma força fora do comum, mas será que ele chegou a matar mil homens com o queixo de um jumento? Meu Deus! Até eu que tenho dificuldade às vezes de entender isso. E quem é de fora, lê, fala, vem aqui crente, tu é beijo, tu acredita que isso aqui é verdade? E aí a gente não sabe às vezes lidar com situações assim. Mas como eu tenho só agora quatro minutos que eu falei durante um minuto, eu quero só encerrar então esse programa da gente falando um pouco de até que ponto é interessante a nossa busca insaciável para que a ciência comprove aquilo que nós acreditamos pela fé que está na Bíblia. Eu acho interessantíssimo às vezes. Tinha um negócio, se não me engano, achado arqueológico Jericó mostrando ruínas do muro que caiu na vertical, que é uma coisa incomum, como se fosse um buraco, conforme a Bíblia fala, não caiu assim, caiu assim. E aí, enfim, as redes fazem documentário sobre isso, eu acho, poxa, que legal, mas eu não fico falando, está vendo, a ciência está comprovando, porque se a gente pegar a ciência na sua totalidade, na sua grande maioria, ela ainda é contrária a muitos eventos bíblicos. Como eu tenho pouco tempo, eu só queria falar sobre isso. Três minutinhos. Todo o extremo é perigoso. Então, assim, a Bíblia é pela fé e acabou. Isso é fato. Você é crente em Jesus, você crê na palavra e pronto, e ponto. Você não vai, porque a teologia do público tem a teologia da igreja. Se eu chegar no público da igreja, que eu sou pastor já há 12 anos e ficar querendo teologizar demais, eu vou levar essa igreja aqui. O povo vive pela fé. Você não prega, você é de certa uma tese científica. Aí o pessoal não vai domingo numa igreja, no seu normal, em mais variados contextos, onde nós estamos aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que a Grêmio Maurema vai ficar ouvindo intelectualidade o tempo todo. Os caras que ouvem palavras que venham confrontar seu viver diário. Isso é um pensamento pessoal. Até porque Spurgeon disse o seguinte, que o pastor tem que ter o jornal na mão e a Bíblia na outra, para que ele pegar a cena antiga e aplicar a cena moderna. Mas, falando do que o Renato falou, tem que ter um equilíbrio. Eu presido a BAC, Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos, comentei a Bíblia Apologética, trabalho junto com o pessoal do CPI, sou pastor de igreja. Então, acho que você tem que ter em tudo um equilíbrio. Agora, na área, se eu disser que não vale, eu estou jogando no lixo a arqueologia, eu estou jogando no lixo a apologética, eu estou jogando no lixo a exegese, porque eu vou trabalhar a questão linguística, semântica, eu vou estudar etimologia, eu não posso jogar no lixo a mitologia, eu preciso estudar tudo. E, para me findar aqui a minha fala, e até para ficar um pouco engraçado, por exemplo, a lei da causa e efeito é lei, não é teoria. Ela vai dizer o seguinte, que o efeito nunca é mal do que a causa, e que tudo foi causado. Ok? Então, se você pegar, na verdade, um violão, ele não é um violão, na verdade, ele era uma árvore. E aí? Que se transformou num violão, mas antes era árvore, não era árvore, era o quê? Era uma semente, era uma raiz, ou seja, lei da causa e efeito. Então, quem é Deus? Deus é a causa não causada, que causou todas as coisas, inclusive nós que aqui estamos. Então, é isso aí, é a causa não causada. E, para terminar a minha fala, o Isaías, há 150 anos antes de Cristo, falou em Isaías 43, 22, ou 42, 23, que o Senhor sentava sobre o globo da Terra. Quando o Galileu Galilei descobriu isso, na verdade, ele desenvolveu a terra de Nicolau Copérnico, porque Nicolau se acovardou, e aí, então, o Galilei foi, desenvolveu. Então, a relação e a rotação da Terra já estava em Isaías. Se ele lesse lá antes, já estava resolvido o problema. André, cada palavra do pastor é um programa. Exato. E aí, acabou o tempo. Vamos fazer o seguinte, no próximo dia, vai ser sucinto e nós vamos nos eventos bíblicos, um por um. Tem algumas coisas que eu tenho aqui que eu entendo que é o evento... Eu só queria dizer uma coisa, a ciência não é um fim em si mesmo. A ciência, ela não se sustenta por si só. A Bíblia, sim. Eita Deus, isso aí é forte. Dorme com essa aí, tá bom, crente? Obrigado aí, pastores, pela participação. Amanhã a gente tem um encontro para falar ainda mais sobre isso. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo antenado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.